O equipamento completamente automático, expia essa espiga de milho por aqui, por esse buraco, e o negócio sai pronto do outro lado. Pelo jeito não é tão automático assim, vocês estão vendo aí que o negócio não é brincadeira não. Tem que pegar esse negócio, voei, agora rola com o fato, sai, eu tô doido, vai com isso. Mas, graças a Deus, não falta tudo, falta tudo com base, não falta tudo com base, mas não quero fazer o que eu não era, porque eu não tenho que rolar, não vou rolar com o dele. Quentinho, embaçou tudo aqui. Música Música